Vou deixar elas embrasadas que a putaria flui Deixa ela louca de bala que a putaria flui Eu boto na short, ela fala ae Eu boto no cu, ela fala ae Hoje ela tá estranhadinha com o箱 elements Ela tá querendo piroca Hoje ela tá sonhadinha como o cara tá querendo pirar Desce gostosa, chama a atenção da tropa Desce gostosa, chama a atenção da tropa Eu boto na short, ela fala Aí eu boto no cu, ela fala Eu boto no cu, ela fala